Aleluia! Aleluia! O que significa a palavra Aleluia? Palavra esta muito pronunciada durante os nossos cultos cristãos. Quantas e quantas vezes ouvimos as pessoas gritarem Aleluia, clamarem Aleluia e as vezes não sabemos qual o significado desta palavra. Na verdade Aleluia significa louvar ao Senhor, louvar ao Senhor. Quando nós estudamos a cerca da palavra Aleluia, nós descobrimos que ela vem do hebraico e em outras línguas a tradução é a mesma. Se você for para os Estados Unidos ele vai Aleluia, da mesma maneira que você pronuncia no português. O interessante é que quando nós extraímos do hebraico a palavra Aleluia, nós descobrimos que ela inicia com cerca de três letras. E essas três letras, ela vem do verbo Halel, que significa louvai. Logo em seguida aparece uma vogal e o interessante é que esta vogal, ela transforma o verbo em um imperativo, dando um sentido de ordem. e conclui com as palavras Yah, que vem de Yahvé, nome impronunciável pelos hebreus. Se você já ouviu falar no Yahvé dos hebreus ou Javé dos hebreus, E o interessante é que quando os escribas estavam ali com a caneta e o pergaminho, o papil, o livro na mão, o rolo do livro, e eles estavam pré-escrevendo ali, e quando chegava nesta palavra, eles dizem aos historiadores que eles paravam tudo ali, e iam até tomar um banho, trocavam ali a caneta e escreviam aquele nome, e aquela caneta era descartada, não era usada mais. O que é que acontece? Quando nós buscamos o discernimento desta palavra Aleluia, o que é que nós descobrimos nela? Nós descobrimos que a Aleluia é uma maneira de se convocar o povo para adorar a Deus. E o que nós aprendemos, extraindo do hebraico, é que essas últimas palavras Yah, ela com o passar do tempo, ela foi substituída por Adonai, Ele é o Senhor. Já ouviu falar na palavra Adonai, Senhor? Então, Aleluia, louvai ao Senhor. Na verdade, no início, seria louvar. E com o passar do tempo, a própria vogal que impulsiona o verbo para o imperativo, dá o sentido de louvai e trazendo para nós o entendimento de alguém que está dando uma ordem, ou seja, louvai, adorai, engrandecei, exaltai ao nome deste Deus maravilhoso. Quando nós abrimos a nossa boca e gritamos, Aleluia, nós estamos dizendo, louvai ao Senhor. Quando você diz, aleluiais, você está dizendo, louvai aos deuses. Você está trazendo dor singular e colocando no plural. Quando você escuta alguém gritando, Aleluia, Jesus! O que é que essa pessoa está dizendo? Essa pessoa está dizendo assim, Jesus, Jesus, louve, adore, adeus. Você está repassando um mídia imperativo para o Cristo. Quando você escuta alguém gritando, Aleluia, adeus! O que é que essa pessoa está dizendo? Essa pessoa está, está... É como se as pessoas estivessem ordenando a Deus que ele adore a Deus. Deus, adore a Deus! Deu para entender aí? Quando você troca o singular pelo plural, o que se entende, o que está sendo passado aqui através deste vídeo, é que a palavra Aleluia, ela não pode ser pronunciada no plural. Aleluias! Não, é Aleluia, Aleluia, no singular. Essa palavra Aleluia, para nós encerrarmos o vídeo, é muito usada como uma exclamação de vitória. Você recebe uma bênção, Aleluia! Recebe uma vitória, Aleluia! Essa é a aplicação, de uma maneira diferenciada, da palavra Aleluia, para agradecer, uma maneira de agradecer, de glorificar a Deus, e no momento de êxtase espiritual, de alegria, você pronuncia Aleluia! Gostou do vídeo? Clica aqui embaixo em compartilhar, e envia lá para o perfil do seu Facebook.